Música Aqui é uma benção, a gente vem, a gente se diverte, aniversário que nunca teve uma minha vida aqui tem, eu nunca tive um aniversário, nunca fizeram um aniversário para mim, você acredita? E aqui faz, tem palestra, aprende, faz crochê, aprende muita coisa, Eu agradeço muito esse pessoal que ajuda aqui, pelo menos nós que somos pobres, que se não fossem eles, nós já tínhamos, não sei o que será da nossa vida, né? Porque o leite está tudo caro, né? E a gente recebe de tudo aqui, porque eu cuido de três netos, porque eu perdi minha filha, mas nunca faltou o pão de cada dia, agradeço aqui. Graças a Deus, esse pessoal daqui são muito bom e o pessoal que ajuda, que eu não conheço, mas Deus abençoe eles. Bem, eu me sinto muito bem quando eu venho para a LBV, que essa LBV aqui foi Deus que mandou para cá, porque nós estamos precisando dela mesmo. Essa cesta está ajudando muito a gente, se não fosse a LBV e a cesta, tenho certeza que a gente está passando necessidade. Eu agradeço muito àqueles que ajudam a LBV, que Deus multiplica sempre para eles, que eles sempre têm esse coração, esse coração bom. Eu agradeço no fundo do meu coração, eu não tenho palavra para agradecer eles, que Deus multiplica para cada um deles. Eu agradeço de coração, que Deus que ajude, que eu aumente mais para eles. Ajudar muito bem, graças a Deus, porque a gente não tem dinheiro todo mês para comprar as coisas, e as coisas tudo caras, minha filha, não dá. Muito obrigado, e tudo saiu para nós, todo mundo. Uma obrigação muito boa para Deus ajudar nós, porque todo mundo precisa. Muito obrigado e tudo de bom. Olha, eu quero agradecer todos os doadores da Legião da Boa Vontade, porque nós precisamos da sua ajuda, porque assim nós continuamos com esse trabalho. O nosso lema é por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Isso a Legião da Boa Vontade vem fazendo gloriosamente ao longo das décadas. Legião da Boa Vontade.